Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo tentarei rebater, da forma mais didática possível, as muitas críticas que foram feitas ao Guarani, o veículo de transporte de tropas do nosso exército. E já sabe, se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se ainda não está inscrito, não perca tempo e se inscreva já. Neste vídeo publicado recentemente aqui no canal, reparei na grande quantidade de comentários negativos e depreciativos com relação ao Guarani, principalmente com relação a sua blindagem. Como referi naquele vídeo, o Guarani vem equipado de fábrica com uma blindagem em base, capaz de resistir a disparos de projéteis de calibre 7.62. E isso foi o suficiente para que muitas pessoas classificassem o Guarani como obsoleto e inadequado para o combate. Já disse isso muitas vezes, mas volto a repetir. Cada função no campo de batalha exige uma arma específica. Se você quer interceptar um pequeno avião monomotor sobre a floresta amazônica, você vai usar que tipo de aeronave? Um F-5 cuja hora de voo é de vários milhares de dólares e que é incapaz de acompanhar com segurança uma aeronave suspeita assim tão lenta? Ou um Super Tucano com uma hora de voo de poucas centenas de dólares e que tem características de voo ideais para esse tipo de interceptação? E num outro cenário, se o objetivo é interceptar um caça supersônico não identificado, você vai usar o que? Um F-5 ou um Super Tucano? Como podem ver, cada arma tem o seu espaço no campo de batalha e o mesmo se aplica ao Guarani. Esse veículo foi feito sob medida para as necessidades das nossas forças armadas, que sabem que enfrentarão em qualquer lugar armas de calibre 7.62, seja em áreas controladas pelo tráfico no Rio de Janeiro, ou em missões de paz no Haiti e na África. Mas e se o inimigo tiver uma metralhadora pesada a .50? Nesse caso, e como referi naquele vídeo, basta instalar kits adicionais de blindagem, algo extremamente simples e rápido de ser feito no Guarani, que já vem preparado de fábrica para receber isso através dos vários pontos de fixação espalhados pela sua fuselagem. Com esses kits, o Guarani pode ser preparado para resistir a disparos de calibre .50, pode receber blindagem reativa explosiva capaz de resistir a disparos de RPG, e numa situação hipotética, pode até mesmo receber as tais proteções ativas que equipam os blindados israelenses Merkava. Tudo isso graças a sua incrível modularidade. Com a versão básica do veículo, as forças armadas sabem que podem operá-lo em segurança em qualquer lugar do nosso país. Mas se amanhã ou depois surgir uma ameaça mais séria, é só instalar kits extras e pronto. Muitas pessoas também disseram que o Guarani não aguenta com um RPG, e muito menos com um disparo direto de canhão de um blindado moderno. Sobre o RPG, blindado nenhum no mundo resiste a isso sem algum tipo de proteção extra. Como por exemplo, aquelas grades que servem para desviar ligeiramente o RPG, ou forçar a sua detonação prematura, ou então a já referida blindagem reativa explosiva. E sobre disparos diretos de canhão de um blindado moderno, voltamos novamente à questão do, para cada função no campo de batalha, há uma arma específica. Se o nosso exército sabe que encontrará numa determinada região, um blindado armado com canhões de 90, 105 ou de 120 milímetros, é óbvio que não enviará um Guarani para combatê-lo. Numa situação como essa, avançariam primeiro os nossos blindados pesados Leopard 1A5, com Guarani bem lá atrás, dando apoio à infantaria, que é a missão para a qual foi projetado. Por isso, volto novamente a pedir bom senso antes de criticarem certos equipamentos militares. Esse canal existe para isso, para explicar e desmistificar temas militares. Por isso, antes de criticarem, perguntem. Se eu não responder nos comentários, com certeza farei um vídeo como esse, para explicar e esclarecer melhor a dúvida. É para isso que o Hoje no Mundo Militar existe. Hoje no Mundo Militar